Céu Céu, tão grande ao céu E bandos de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão, ah, eu não sei Não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém As que são minhas e de você também Se soubesses o bem que eu te quero O mundo seria, dindê Tudo, dindê Lindo, dindê Ah, dindê Se um dia você for embora Me leva contigo, dindê Olha, dindê Adivinha, dindê E as águas desse rio Onde vão, ah, eu não sei A minha vida inteira Esperei Esperei Por você Dindê Que é a coisa mais linda que existe Você não insiste, dindê Olha, dindê Fica, dindê Vindê 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 Amém. Se você for embora, me leva contigo, Dindir. Olha, Dindir, fica, Dindir. E as águas desse rio, onde vão, eu não sei. Esperei, esperei por você, Dindir. Que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, Dindir. Deixa, Dindir, que eu te adore, 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 Dindir. Dindir, que eu te adore, Dindir. O que é isso?